Vai meu lenço branco Tremular noutras mãos Vai manter a tradição Do que é nosso De geração a geração Penso Mensagem de um samba Que o tempo jamais desfaz Samba Retrato de um povo que procura Amor e paz Vai meu lenço branco Tremular noutras mãos Vai manter a tradição Do que é nosso De geração a geração Lenço Mensagem de um samba Que o tempo jamais desfaz Samba Samba Retrato de um povo que procura Amor e paz Samba Retrato de um povo que procura Amor e paz Toma o lenço meu filho Vai defender o que é nosso De geração a geração Eu tenho o destino da madeira Que canta quando morre na fogueira Eu tenho o destino da madeira Que canta quando morre na fogueira Eu sofro Eu sofro, sofro muito meu senhor E canto pra esquecer a minha dor Quando nova mágoa no meu peito vem morar Quando nova mágoa no meu peito vem morar Eu faço mais um samba popular Que pergunta você faz Se eu sou tão infeliz Para avaliar meu sofrimento Basta analisar os sambas que eu já fiz 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 Basta analisar